salve a todos na paz do senhor jesus amém irmãos já é final de tarde já né já mais de quatro horas também estou com a minha bíblia aberta aqui e quero já desde já dizer aos jovens tem que essa mensagem que é uma mensagem que todos os jovens gostam de ouvir né é tremenda essa mensagem vamos lá então é segundo reis capítulo 2 que fala que elias é levado ao céu num carro de fogo amém e elias no versículo 6 e elias disse fica te aqui porque o senhor me enviou ao jordão mas ele disse vive o senhor e vive a tua alma que te não deixarei e assim ambos foram juntos e foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte e eles ambos pararam junto ao jordão então elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco e sucedeu que havendo eles passado elias disse a eliseu pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti e disse eliseu peste-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim e disse coisa dura pedi se me vires quando for tomar de ti assim se fará porém se não não se fará estendeu que indo eles andando e falando eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo o separou um do outro elias subiu ao céu num redemoinho amém glória a deus amados irmãos essa mensagem aqui é uma mensagem tremenda é uma mensagem quando elias é arrebatado é ele é arrebatado certo só que por trás dessa mensagem aqui existe algo muito profundo a vida de eliseu ea vida de elias o jovem imagine só elias ia ser arrebatado amém e elias foi arrebatado ele sabia que ia ser arrebatado eles eu também sabia que elias seria arrebatado interessante né agora imagine bem o porquê que eliseu queria a porção dobrada de elias porquê porque ele viu no espírito de elias ele viu na conduta de elias ele viu no testemunho no testemunho de elias ele viu o poder de deus alabaxandekanderebaxo eliseu ficou maravilhado que ele viu que ele elias era um homem dotado dos dons de deus então eliseu estava prontinho ali o tempo todo seguindo seus passos elias eliseu tinha convicção certeza e ele sabia que elias ia ser arrebatado interessante que ele não se apartou do homem de deus e elias nos dias de hoje meus irmãos nos dias de hoje jovens olha só jovens precisam entender quais são os homens de deus o testemunho de um homem de deus ele ia ser um tenta um testemunho fantástico diante de deus ele era um homem muito espiritual e ele era professor dos profetas a bíblia dá a entender ali que ele ensinava os profetas e eu pergunto agora é uma pergunta no ar quantos jovens tem aí que às vezes nem olha nem dá atenção para um homem de deus não acompanha não vê um testemunho aqui mostra claramente meus irmãos que nós devemos observar o testemunho do homem de deus de uma pessoa que tem um testemunho forte que tem dons do espírito santo mas tem um testemunho forte eles eu acompanhou ele o tempo todo porque sabia com quem ele andava eles eu não caminhou em vão e olha o que que recebeu eles eu deixe tocar é forte né é muito forte imagine só o testemunho de elias eles eu estava contemplando não só os milagres não só as curas ali né não só os milagres mas eles eu estava vendo o testemunho de elias arrabás temeclã desturibian da labá não é profundo né aleluia é o mistério que ele seguiu outro mistério ali ele obedeceu o espírito santo ele sabia que elias ia ser abatado mas o tempo inteiro ele ficou do lado de elias ele não saiu da presença nem de deus e nem da nem se separou de elias rastu meflak esteremeco hahaha é mistério né é interessante né então nós precisamos meus irmãos nós precisamos entender o mistério de deus nós precisamos compreender né acerca da obediência ao espírito santo jovem preste bem atenção quando você encontrar um homem de deus que tenha testemunho que você vê que a pessoa tem testemunho procure ouvir a voz do espírito santo amém hahaha aleluia então esta mensagem eu deixo aqui para todos os jovens amém a igreja pentecostal deus e amor que deus abençoe a vocês irmãos tá procure entender mais e mais da obediência ao senhor jesus amém se você gostou do vídeo quiser ajudar o canal também o pix está aí no canal certo quiser ajudar a gente aí para fazer a obra né do senhor tá bom deus abençoe a todos viu estamos aqui procurando fazer algo para o senhor jesus amém também pode compartilhar o vídeo aí tá fique na paz do senhor jesus amém irmãos deus abençoe a todos deus abençoe a todos